7h30 da manhã. Esse mesmo é o tapete vermelho famoso de carnet, sem glamour nenhum, principalmente para quem detesta acordar cedo e ainda rouco. Bom, como eu demorei um pouco mais para chegar hoje, porque eu fiquei mais tarde escrevendo na sala de imprensa, só consegui ficar no balcão. O pouco conhecido, inclusive, do público que não vem ao festival é o aspecto mercado, o marché do Festival de Cannes, que também funciona no Palácio. E as indústrias cinematográficas dos países, de diversos países, compram o espaço aqui para negociar de tudo, desde venda de filmes específicos até buscar formas de coprodução com outros países. Ali, por exemplo, estande da Costa Rica, aqui da Tailândia, ali do Japão, que é o estande do Brasil. O que é feito aqui, todo ano, é que várias produtoras brasileiras se unem e alugam esse espaço aqui específico no Festival de Cannes, para poder negociar, como eu falei, com as produções dos países, ou já conseguir vender fios. Então, esse aqui é um espaço de negócios. Um espaço de negócios, reunião de negócios. Esse aqui é o material que entrega o estande do Brasil, aqui no Marchê, e vai falando de todos os filmes que estão disponíveis aqui para acordo de coprodução ou para distribuição internacional. Então, ele coloca, inclusive, vem o estágio que o filme se encontra. Esse aqui está completo. Uma noite não é nada. Esse está em desenvolvimento e juntando o orçamento, juntando o fundo, aliás, para pagar o filme. Que é Terra de Cegos. Então, e assim vai. Depende do propósito de cada produtora e de cada filme. Tem até aqui o Marighella, do Wagner Moura. Eu raramente venho aqui. Eu venho uma vez, normalmente, só, durante o festival todo, para dar uma olhada, ver quais países estão comprando estandes maiores, para dar sempre uma ideia legal de investimento na indústria. Porque o que eles fazem aqui? Eles também promovem exibições de indústria. Aqui no palácio mesmo, no palácio tem um monte de sala pequena. São quatro, são usadas para o festival, mas as várias salas no palácio, elas são usadas para exibições de indústria. Todos esses filmes são filmes que já ou estão prontos, estão aqui para serem vendidos, ou são apresentando projetos que ainda vão ser produzidos e buscando co-patrocinadores. Essa é a sala Bazan, que é a terceira sala que eu venho mais durante o festival. A primeira é a Debussy, tem mais sessões. Depois a Lumière e em terceiro lugar essa Bazan, que na verdade ela passa o mesmo filme que está passando na Debussy, mas começa 15 minutos depois. E como ela é dentro do palácio, não precisa sair do palácio, eu acho melhor porque as outras você tem que sair, entrar de novo e passar pela segurança. E aqui já fica no mesmo andar que a sala de imprensa, então eu prefiro. Eu cheguei ao fim do quarto dia do Festival de Cannes, e foi um dia muito bom. É engraçado isso, porque quando saiu a programação do festival, há cerca de um mês, um mês e pouco, eu fiquei meio desapontado e meio que achei que não ia ser uma boa edição do festival. Nós estamos no quarto dia, e essa edição já está fantástica. Já está, por exemplo, muito melhor do que foi o Festival de Berlim agora em fevereiro. Hoje mesmo eu vi dois filmes, assim, fabulosos. O polonês Zimna Wojja, do Paweł Pawlikowski, que é o diretor do... Paweł Pawlikowski, que é o diretor do Aida, que muitas pessoas devem ter visto no Brasil. E como aquele filme também é um filme em preto e branco, com uma razão de aspecto menor. E é um filme, o título significa Guerra Fria, e é um filme que acompanha uma relação entre um maestro, um músico, e uma garota, uma camponesa, que passa a fazer parte da escola patrocinada pelo... Isso, o filme se passa logo depois da guerra. Então é uma escola de artistas patrocinada pelo governo da União Soviética, para poder espalhar a cultura local para outras cidades e, principalmente, mostrar como a cultura deles é rica, enfim. E depois é cooptada para, inclusive, incluir canções ideológicas nos cantões da União Soviética. Até por isso que eu falei cantões. E o filme tem duas atuações centrais geniais, a atriz principal se chama Joana, o ator é o Thomas Kolt, que é um veterano, e a atriz é Joana Skulub, se eu não me engano, que fez uma participação no Aida, como uma cantora. E é minha nova paixão platônica, por sinal, essa atriz. E é um daqueles relacionamentos que parece que eles só funcionam quando não estão funcionando. E o filme acompanha 16 anos na história desse casal, enfim, é um filmaço, o filme é espetacular. E vi também um filme argentino, do Luiz Ortega, chamado Anjo, que conta a história real de um assassino matador, um assassino, assassino e ladrão, que viveu na Argentina na década de 70 e que ficou sendo conhecido por ser muito jovem, era um adolescente, com carinha de menino mesmo. E o filme conta essa história desse jovem, como ele começou a assaltar e a matar. Ai, que pensar. De que matei a cara com um soplete. Você é Carlos Robledo Pucci? Sim, só e show. O filme interessante é que é uma história chocante, é uma história, sabe, mórbida. Mas o Ortega, ele confere um ar divertido ao filme. É um filme com vários momentos de ótimo humor, mesmo. E, aliás, hoje também teve a exibição do novo Godard. Eu vou escrever sobre todos esses filmes, quem está me acompanhando aqui. Eu estou fazendo uma cobertura diferente em cada canal. No Instagram Stories eu estou postando dia a dia, ao vivo. No Twitter faço pequenos comentários sobre o filme. Aqui, esses vídeos são um resumo do dia e os bastidores de Cannes. E no cinema em cena, como de hábito, estou publicando as críticas. Mas esse do Godard, o livro de imagens, vou te falar. Se eu já não tivesse desistido do Godard há um bom tempo, eu tinha desistido agora. Foi um dia corrido, foi um dia corrido, mas eu estou feliz porque foi um dia de bons filmes também. É isso.